Galera, nós temos o mouse da Deluxe, as primeiras versões da Deluxe, mouse de excelente qualidade, sensor PMW3325, uma ótima opção para jogos competitivos, sem problema de rastreio, ele é todo RGB, excelente qualidade, loja nova fazendo promoção, um mouse desse aqui vai sair menos de R$70,00 galera, são pouquíssimas unidades, então, trazer para vocês não somente esse mouse, mas tem muitos outros produtos de qualidade, com ótimo preço, segue no vídeo. Salve galera, vindo e boa na área, no vídeo de hoje, trazer para vocês promoções do AliExpress, tem loja nova fazendo promoção de mouse gamer, muito barato, tem promoção de placa de som, promoção de aircooler, tem bastante coisa galera, para ficar por dentro dessas dicas e muitas outras, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like, que isso ajuda bastante o canal na divulgação, beleza? De primeira opção, trago para vocês os mouses primeiras versões da Deluxe, esse aqui é o M630, tem um sensor PMW3325, ótimo sensor para games, CSGO, Valorant, Fortnite, PUBG, Free Fire, Paladins, entre outros games competitivos, Code Warzone, vai utilizar tranquilamente, sem ter problema de rastreio. O mouse está saindo menos de R$70, o mouse RGB, ah é da Deluxe, que estranho esse logotipo, este aqui são as primeiras versões galera, o mouse da Deluxe anteriormente era reconhecido com esse GT, quando eu conheci a Deluxe era esse GT que tinha, e eu não comprei na época, comprei meu Red Dragon, meu Red Dragon estragou, eu comprei agora o Deluxe M700, ele já vem com um layout novo, que é um X que fica aqui, tá? Mas o mouse de excelente qualidade galera, menos de R$70, ótima oportunidade. Por que está esse valor? Loja nova, tá? Abriu em janeiro, já tem ponto positivo, porque loja, quando você abre uma loja no AliExpress, ele fica identificado com o nome Shop e um monte de letra, um monte de letra não, um monte de número. Quando passa pela avaliação do AliExpress, eles liberam e você pode colocar o seu nome oficial na loja, então vocês podem ver aqui, já está com o nome oficial, ponto positivo. Proteção de consumidor, não chegou em 90 dias devolução do valor, sem nenhum problema. Já tive dois problemas desses, infelizmente os Correios mandou meu produto para a Narnia, sumiu, tá? E, reembolso garantido, dentro de 15 dias, não gostou do produto, dentro desse período, devolve gratuitamente, beleza? Então, por esse motivo que a loja vende barato, pode ver que tem pouquíssimas opções. Este aqui, RGB, excelente qualidade, para quem tem a mão pequena, esse mouse é um pouco menor. Para quem tem a mão já um pouco maior, nós temos o Deluxe M626. Mesma coisa, sensor PMW3325, mouse um pouco maior, excelente qualidade, galera. Saindo com ótimo preço também, tá? Vai sair praticamente menos de R$120,00. Se você tiver cupom de desconto, vai pagar praticamente R$100,00 no mouse desse, beleza? Então, fica a dica para vocês. Mesma coisa, proteção 90 dias e reembolso garantido dentro de 15 dias. Então, trago para vocês aqui, galera, o mouse da Fantec, o WG-C1 Venom. É um mouse sem fio, baratinho, tem um sensor PMW3212, ele economiza energia, tá? Então, isso vai poupar ali a bateria. Está jogando lá, sem fio, acabou a bateria, você pode colocar aqui cabo USB, continua jogando e o mouse vai carregando. Para quem não conhece, a Fantec é muito conhecida na Indonésia. Lá eles ganham até de marcas, galera, como Razer, HyperX e Logitech. Ela é patrocinadora oficial de times de LOL e também patrocina até campeonatos, tá, galera? E já tem muito review de vários produtos no YouTube, só você conferir. Então, estou trazendo para vocês aí uma ótima opção de mouse sem fio. Vai ficar bem baratinho utilizando o cupom aqui, você vai pagar bem conta nesse mouse, beleza? Uma outra opção aqui também da Fantec, é uma placa de som USB deles. Está saindo bem conta, tá? Eles garantem ali o 7.1, mas não tem necessidade disso. Mas ajuda muito, galera, ele tira ruído de microfone. Sua placa de som da sua placa-mãe é muito baixa, ele resolve isso também. Então, ele tem a qualidade independente da sua placa-mãe ser ruim ou não. Isso ajuda bastante. Eu tenho uma placa de som Sharkoon, da Pro S, USB. Excelente qualidade. Eu uso um fone de estúdio de monitoramento, que é o Arcana SHP80. Essa plaquinha de som que eu tenho resolveu muito, aumentou demais a qualidade e o som. E também estava tirando até o ruído do meu microfone de lapela, beleza? Então, se você estiver com todos esses problemas, uma placa dessa aqui resolve estar saindo bem conta. Muito mais em conta do que placas da HyperX e de outras marcas aí, beleza? Agora, trazendo uma opção de headset também da Fantec. Tem aqui, eu só não sei se fala Echo ou Echo, mas é o MH82. Vocês podem ver aqui a semelhança com fones da HyperX. E, galera, eu digo HyperX porque a HyperX é a marca mais conhecida. E, para quem não sabe, a HyperX, ela fez a remarcação de um fone que é chamado de Takstar Pro 80. Eu conheço a história, eu fui xingado aí por uns caras, mas eu conheço a história. Eu tenho um Arcana SHP80, eu procurei toda a história para poder comprar esse headset para jogar CSGO. Então, eu conheço a história. Mas tem muita gente que eu falar que Takstar Pro 80 ninguém vai conhecer. Agora, se eu falar HyperX, todo mundo conhece. E, para quem não sabe, a HyperX é a remarcação desse fone da Takstar. Havit, aquele Red Dragon Zeus. Fala em Morcego. Tem aquele Meeple Gaming Seer lá, que o Skandar fez review. E inúmeros outros fones de outras marcas conhecidas aí, outros modelos. Mas que traz esse mesmo layout também a remarcação, tá, galera? Então, por isso que eu uso HyperX, porque é uma marca mais conhecida. E eu falar que Takstar Pro 80 ninguém vai conhecer, tá? Então, a Fantec tem bastante review no YouTube. Tem review desse headset aqui. Pula logo para a parte de microfone. Tem excelente qualidade. Dá para fazer live, dá para fazer vídeo. Microfone sem chiado, ele é removível também. Beleza, galera? Então, fica a dica para vocês. Agora, de CPU Cooler, tá? Trago esse aqui para vocês. A marca chama Bing Hong. CPU Fun Store, a loja. Tem duas versões com dois hitpipes ou quatro. Recomendo quatro hitpipes. Tem a opção de você levar com um fã ou dois fãs. Aí fica a seu critério. O valor muda um pouquinho ali, quase nada. Mas recomendo você levar dois fãs. Tem essa opção aí para o seu 2620 V3, 2650 V3, entre outras opções. Dá para utilizar tranquilamente, tá? Tem outro modelo aqui para vocês também, também da Big Hong. Esse aqui seria, no caso, uma remarcação. Este modelo em específico aqui que eu estou trazendo para vocês seria uma remarcação do DR90, que está muito caro, né? Saindo praticamente 220, 230 reais o valor dele. Esse aqui é uma opção mais em conta. Se você não quiser RGB, sai muito mais barato. Aí vai tendo outras opções de cores aqui, como vocês podem ver. E também tem a opção com dois fãs, se quiser. Muda o valor. Se quiser, três fãs tem aqui. E esse aqui é uma imitação, né? É uma remarcação, no caso, do DR90. Ah, Viniboy, mas tem quatro hitpipes. Beleza, se você quiser com seis hitpipes, nós temos essa versão com frete gratuito. Também da Big Hong, saindo 190 reais. Se você conseguir utilizar o cupom, você vai pagar praticamente num desse aqui. No mínimo aí, 175, 170 reais. Depende do cupom que você quiser utilizar. Mesma coisa. Tem opções com dois fãs, sai mais em conta. Opção com três fãs, um fã. E tem esse detalhe aqui também, ó. Que se você quiser, esse é sem RGB. É um valor. Tem esses daqui coloridos e com RGB também de outras cores, saindo num preço diferente. Mas se você quiser, a remarcação idêntica do DR90 pode levar essa opção. Galera, as empresas fazem ali aircoolers, né? E coloca apenas a mudança no adesivo. Então, se você ver o aircooler no DR90, esse aqui, a única mudança que tem é do adesivo. O layout, tamanho, cores, é praticamente a mesma. Então, fica essa opção bem em conta pra você. Beleza? Aqui, nós temos pasta térmica. É a mesma que eu utilizo, a GD900. Vou mostrar pra vocês um teste dela num jogo utilizando bastante do processador. Aqui, nós estamos no Forza Horizon 4. Tá utilizando ali direto 55, 45, 50. Fica o uso bem alto do processador. Vocês podem ver que a temperatura fica variando entre 49 e 51. E tá utilizando bastante o processador, galera. Muda ali a utilização dependendo do que tem aqui no mapa. Mas vocês podem ver que a temperatura fica muito, muito baixa. Então, super recomendo pra vocês a pasta térmica. Detalhe. Eu tenho uma de 3 gramas. Já utilizei algumas vezes. E ainda tem muita pasta térmica, galera. O máximo que eu recomendo pra vocês aqui, 15, seria muito. Então, no máximo, 7 gramas ou 3, galera. Mais que isso, você vai ter pasta térmica aí pro resto da vida. Porque a gente utiliza bem pouco e fica muito, galera. O de 3 gramas que eu tenho aqui, que é esse, tá lotado. E tá saindo bem conto, como vocês podem ver. R$14,00. É uma ótima pasta térmica, barata. E vai resolver bastante o seu problema de aquecimento. Beleza? Então, essas foram as dicas, galera. Espero que vocês tenham curtido. Dúvidas, críticas, sugestões. Deixe nos comentários. Curte e compartilha. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho